Hallo, hallo, ihr lieben! A gente vai aprender alemão com... Tchan-tchararam! Vocabulário. A gente vai aprender alemão falando de be-uf, ou seja, de emprego. A gente vai falar sobre trabalhos em alemão, vamos aprender vocabulário relacionado a trabalho. E vamos lá, a gente vai ter sempre a versão para homens e a versão para mulheres, tá? Vocês vão ver que tem sempre uma lógica, então fica bem fácil. Bom, como é que fala engenheiro em alemão? Engenheiro em alemão a gente fala der Ingenieur. Der Ingenieur, tá? E uma coisa bem legal é que... Para a gente fazer o feminino dos empregos em alemão, basta que a gente coloque, na maioria das vezes, i-n no final. Então, se eu quiser falar engenheira, só eu pegar a palavra que eu já sei do masculino e colocar i-n. Então, vai ficar die Ingenieurein. Die Ingenieurein, tá? Ingenieur Ingenieurein. Pronto. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, a minha irmã é engenheira de trabalho, ou seja, a minha irmã é engenheira, porque em alemão, quando a gente quer falar que alguém tem determinada profissão, formação, ou que ela trabalha nisso, a gente fala é, fala profissão, e no final a gente coloca die Trabalhe, von Beruf, tá? É uma estrutura bem fixa. Então, posso dizer, meine Schwester ist Ingenieurein von Beruf. Meine Schwester ist Ingenieurein von Beruf. A minha irmã é engenheira de trabalho. E o gerente? Pode falar meio inglisado, der Manager, tá? Der Manager é o gerente. E se for feminino, que eu vou colocar i-n no final, die Managerin é a gerente. Então, posso dizer, Lucas, der Manager, will mit dir sprechen. Lucas, der Manager, ou gerente, will, quer. Quando eu tenho esse quer, posso procurar o próximo verbo lá no final, junto com, quando eu tiver sempre dois verbos em alemão, o segundo verbo está lá no final, antes do ponto final. Aqui, sprechen, falar. Então, ele quer falar mit dir com você, tá? Então, essa é uma coisa louca do alemão, que o segundo verbo está sempre no final. Quando você perceber que o verbo que você achou, que é o will, por exemplo, quer, exige, né, o outro verbo, dá uma olhadinha lá no final, porque vai estar lá no final, tá? Em português, a gente precisa traduzir ele juntos. Em alemão, é separado. É escrito um na segunda posição e um na última. O informático, né, quem trabalha com a informática é der Informatiker. E a informática, ou seja, quem trabalha com a informática do sexo feminino, vai ser o que com o n no final? Die Informatikerin. Então, Você conhece uma mulher que trabalha com a informática? Mais uma profissão. Florista, né? Florista vai ser der Florist. Bem parecido com o português, bem legal. Eu já imagino que você já sabe como é que a florista vai ser die Floristin. Só colocar o i no final. Então, por exemplo, Die Floristin hat mir diese Blumen empfohlen. Die Floristin, ou seja, a florista. Hat. Opa, tem o hat aqui. Eu preciso olhar lá no final o outro verbo, porque isso aqui é o passado em alemão, que eu faço com hat ou sein, mas nesse caso aqui, hat ou, é, eu hab'n ou sein, né? Mas nesse caso aqui eu tenho hat. E no final, eu vou ter um outro verbo, que é o empfohlen. Não participe. Se você ainda não aprendeu o perfect, esse passado em alemão, não se preocupe, mas ele é feito dessa forma. Ele vai ser feito com esse verbo aqui, hat, na segunda posição. E o participe de um verbo no final, que é empfohlen, é o participe do verbo empfohlen, que significa recomendar. Então, hat empfohlen, recomendou. A florista recomendou, mia, a mim, me recomendou, diese Blumen, estas flores. O secretário, eu digo, der Sekretär. Der Sekretär. E a secretária, eu imagino que vocês já imaginem, só colocar o i-n no final, die Sekretärin, ou seja, a secretária. Então, se eu quiser dizer, o secretário não está aqui agora, der Sekretär, o secretário, ist, está, gerade, agora, nicht, não, ou seja, uma frase negativa, o secretário não está agora, da, aqui. O secretário não está agora aqui, ou seja, o secretário não está aqui agora. A ordem do alemão é um pouquinho diferente do português, mas se a gente entender as palavras, a gente consegue traduzir sem problemas. O agricultor, né, quem trabalha com a terra, vai ser der Landwirt, der Landwirt. E adivinha a agricultora? Só colocar i-n no final, die Landwirtin. Então, mein opa war Landwirt. Mein opa, meu avô, war, era Landwirt, agricultor. o garçom, o garçom, vou dizer, der Kellner, der Kellner. E a garçonete, vai ser como? I-n no final, die Kellnerin, é a garçonete. Então, die Kellnerin bringt das Essen. Die Kellnerin, a garçonete, bringt, traz, das Essen, a comida, a garçonete traz a comida. Ou, a garçonete está trazendo a comida, vai depender do contexto, né, em alemão não faz diferença comer ou está comendo, bebe ou está bebendo, faz ou está fazendo, vai ser o contexto que vai dizer se vai ser um ou outro, tá? Bom, o cozinheiro, o cozinheiro vai ser der Kör, der Kör é o cozinheiro. E a cozinheira, eu vou colocar o que? I-n no final, mas aqui a gente vai ter uma outra questão que acontece de vez em quando, que além de colocar o i-n, a gente vai colocar o umlaut, né, esses dois pontinhos aí, em cima da vogal. Vai acontecer de vez em quando, tá, gente? É o caso aqui, a cozinheira vai ser de Kör, Shin. E atenção que, enquanto é der Kör, e o CH tem som de R, no feminino é Kör, Shin. Então, Kör, Kör, Shin. O CH muda de som, porque o CH, depois de O, ele tem esse som assim, mais raspado, Kör, esse som do nosso, do nosso R de mineiro, né, Bar, esse R do mineiro, que a gente, não todos os mineiros, a gente é mineiro de Belo Horizonte, na verdade, porque de algumas regiões, eles falam Bar, né, mas a gente fala Bar, Bar, esse é o Kó, tá, só que quando o CH, está depois de O, O, umlaut, ou seja, o O com trema, ele muda e, em vez de ser, passa a ser, é um A saindo, que é o mesmo som do Ich, tá, então fica, de, Kör, Shin, Kör, Shin, o O, umlaut, tem boca de O falando E, Kö, depois eu faço Shin, a cozinheira, então vamos lá, exemplo, o cozinheiro está de férias, der Kör hat Urlaub, porque aqui, der Kör é o cozinheiro, hat é ten, e Urlaub férias, em alemão a gente não fala está de férias, a gente fala tem férias, tá, tem férias significa estar de férias, ich habe Urlaub, eu tenho férias, no sentido de eu estou de férias, tá, bom, o carteiro, eu vou dizer, der Postbote, der Postbote é o carteiro, adivinha a carteira, sim, eu vou colocar I, N no final, nesse caso aqui, eu vou tirar o E e colocar I, então vai ficar, die Postbote, a carteira, então, hast du die neue Postbote gesehen, hast du die neue Postbote gesehen, hast du, né, aqui eu tenho hast, eu vou dar uma olhada lá no final, eu tenho o verbo gesehen, que é o participio do verbo seen, que é ver, esse aqui é o passado sobre o qual eu falei um pouquinho adiante ali, né, quando eu tenho o haben e o verbo no participio no final, esse passado chama perfect, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas tem vídeo meu no YouTube, tem aula sobre isso aqui também no Grupo Elite, tá, então, hast gesehen, viu, du é você, você viu, die neue, a nova, Postbote, carteira, e por último e não menos importante, o educador, o educador, né, quem, muitas vezes a gente chama de educador, quem cuida de crianças, novinhas, né, que ainda não é professor, porque o professor a gente fala a partir de uma certa idade, mas o kindergarten, por exemplo, que trabalha no jardim de infância é etsia, tá, der etsia, digamos é o educador da creche, posso falar assim, der etsia, tá, é o masculino, der etsia, e foi menina, colocar i no final, die etsierin, die etsierin é educadora, tá, imersário, creche, tá, então, posso dizer, die neue etsierin ist sehr jung, die neue etsierin, a nova, educadora, ist sehr jung, muito jovem, bom, é, tentamos aí fazer uma aula, né, tentamos, não, conseguimos com umas profissões diferentes, né, do que é o comum aí, né, umas profissões novas pra vocês, que a gente ainda não tinha ensinado aqui, espero que você tenha gostado da aula de hoje, e a gente se ouve, tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like, e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos, e além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão, ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades, com a língua, e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!